Aí parceiro tranquilo prepara, vai se preparar Porque agora ele vai morrer e eu vou falar My job é NJ e aqui tá o gordão E eu digo tá gordo com o meu Mac a mais um cão Mas tá tranquilo lembre que MC não é McDonald's E o ser humano tem a voz mais preto, fato Donald's E agora eu finalizo, essa é a quarta Infelizmente hoje é domingo, vamos reinar a quarta Pode crer moleque, fala pra tu Aí é show, vai de Mac mesmo porque hoje o pai tá full Cê se ligou moleque doido, então eu vou fazer nessa parada Aí cê faz um quadradinho de oito Ah, então é, bonde da maravilha Então eu vou fazer, te aniquilar Porque cê pode crer, esse é o som Você é namorada, hoje tudo é do Felipe de Lom Cê colabora, se fosse chuva de McDonald's Cê comprava uma carriola e saia correndo Só pra caber mais, cê tá ligado humano Você não é sagaz, cê fala de aparência Porque não tem a detência, serve a sua credência Moleque na influência, seja até que nas antigas foi alguma coisa Agora aí moleque, eu te destruo, tipo a moza Tá ligado parça, eu chego agora pra improvisar Eu não tô vendo MC aqui, pode pá Então meu irmão, eu vou dizer Eu vou matar o nerd, Zé Droguinha, pode crer Tá ligado parça, eu vou falar Eu vou ganhar aqui, lá no norte, pode pá E sem neurose, eu chego e falo Hoje eu causo, e você é um estrago E é isso mano, meu verso é uma droga, sem neurose E eu rimo também, que hoje eu tô morrendo de overdose Então dá licença que eu incorporo, faço energia pro meu parça Que aqui é pesado, nunca tamo do braço Pode crer, cê não passa do quase Então cê sabe bem, seu verso é uma droga Ainda bem que cê sabe Meu mano, então eu vou fazendo aqui Não causa dependência, a ptio causa morte de MC Overdose em cima da batida Já no caso desses dois, só se for overdose de comida Porque aí moleque, seu rap é a hipadose Meu rap na sua mente é overdose de glicose Cê só vai ganhar se todo mundo for mundo Cê vai tomar overdose, só se for porque cê é cracudo Porque parceiro, eu vou chegar Hoje cê causa overdose e hoje eu chego pra matar Fechou o primeiro round, terminou, começa Vira DJ, solta Ai, ai Cês conhecem como funciona a família Mão pro alto todo mundo Energia, energia, energia Cê mata aqui Barça, minha caminhada não é velha Mas vocês dois eu vou enterrar no cemitério pra uma vera Porque parceiro, eu chego sem final Hoje eu causo em você morte cerebral Porque parceiro, no seu funeral, não vai ninguém Porque todo mundo ainda tá aplaudindo o MJ Que chegou nessa hora e te mata Tá ligado, parça, agora que é a quebrada Imagina no seu funeral, seu vacilão Ninguém vai porque só cabe o caixão Aí moleque mano, seu caminhada é velha Então moleque mano, você é o Zé Colmeia Porque eu vou te falar, se liga ramelão Se a sua caminhada é velha, vou confundir com galão Daquele de whisky envelhecido Porque seu ramelão e o seu rap já tá mais que falecido Pode ver moleque se é infeliz No seu caixão vai ter dois, um pra você e um pro seu nariz Cê sabe bem, então cê pode ver moleque doido Truta que eu vou além, não dá nada Mas essa é inédita, então cê tá ligado Meu mano, eu contagio a padeira E não dá nada tio, eu vou fazendo assim É, então, cê pode crer que eu vou na fé Tô tranquilo, parceiro, fique também Ele vai tirar o seu cérebro, não dá pra tirar o dedo Ele nem tem que fazer o quê Ô gordão, cê rima bem Mas vem assim que é tipo yoga e minha rima é zen Então acompanha o ritmo, não acompanha a situação É isso mesmo que enterrado num cachorro Me enterro, eu vou pro céu E te mando lá pro inferno Que aqui é o seu susto interno, não diabo de Eu tomo whisky envelhecido, litrinho por litrinho Agora você gosta, é de tomar todinho Porque parceiro, eu vou falar Eu sou a corote mesmo, e hoje eu chego pra te matar Cala a boca, seu ramelão Litrinho por litrinho Cê não viu sua pança, cê é litrão Aí o moleque mano, cê quer me zoar Cê não tem cérebro, cê tem o estômago na cabeça Pode querer moleque, eu quero mais Nós tá mais bonito do que litrão a 5 reais Então meu mano, aqui vai meu irmãozinho Esse daqui é o famoso, tá no ninho Aí o mano, os cara vê que essa ideia de tá Só perder a tia, continua desse jeito Cê vai perder a sua tia Ou quem sabe perdendo o respeito Do jeito que o alho rap Precisa inovar ou fica nessa De mec, mec, mec Vivendo avançada Os moleque tão mec Aí, vocês ouviram, vocês estão ligados pela ordem Barulho para MJ e Gordão Barulho para Cezinha e Tano Ooooo MJ e Gordão Ooooo Cezinha e Tano Ooooo Por vocês, 1 a 0 Cezinha e Tano Jurados em 3, 2, 1 Desculpa Terceiro round Ó o jurado, cuzão Vai morrer Ó o jurado, cuzão Parou aí, pai Quem vai? Eu de novo Vocês começam? É o seguinte Terceiro indecisivo Round Tano na voz E quem quer batalha Pensar de sangrenta Mão pro alto E grita o seu crânio IKA Vai! Puxa então Puxa então Eu quero essa Puxa 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 É isso mesmo, parceiro Desse jeito eu ataco Minha lírica forte e seus rap são muito fracos Tô aqui com meu parceiro é isso Tamo no terceiro Mas na colocação geral tranquilo tamo em primeiro O que nós usa a mente paga não de competente Que esse cara vem tirando o que? Na minha frente, então é nóis Mas aqui diminuiu a sua voz Porque eu aumento o meu nível com a minha voz Pode crer, na moral Eu vou fazendo aqui nesse instrumental É desse jeito, moleque, sensacional Tá com o olho no DJ e o outro na catedral Então é desse jeito Eu vou fazendo essa parada, moleque Eu saio ileso, porque você pode crer Esse é o meu destino, porque você sabe Esse dois MC rima com o destino Ele é igual a você, mas ele se adianta Já você taca a boca no mic E a boca na janta Porque aí o gordinho, você não sabe o que faz Se liga aí, moleque, se liga aí, rapaz Já esse acompanha Se liga aí, madame Primeiro já que eu vejo, eu aceito a pena humana Eu aceito a pena de gordinho Então eu vou te falar, junto os dois, que não dá metade Pra trocar Tá ligado, parça? O meu rap é raso Você é número um dos desclassificados Porque, parceiro, eu vou chegar Hoje eu vou guardar esses dois MC no bolso Pode pá Cês vão agora perder Porque agora eu chego E vou chegando pra estraçalhar você Porque, parceiro, aqui você não tem chance Você foi pro terceiro, mas hoje é sua última vida Que é isso, parça? Vou te falar, cê não sabe Porque eu vou guardar todos no meu bolso Mas, devinha? Não cabe Fazer ok, tô tranquilo Chego nessa, tô somando Que é isso? Se liga, se eu encontro Só na exata cor Tamo demolindo Ótano, vou falar uma fita, moleque Rolou, ok, mano Chamando a mãe de novo Tá dado o decreto Vocês ouviram? Vocês estão ligados Barulho para Cezinha e Tano Barulho para Gordão e MJ Por vocês, um a zero Cezinha e Tano e os jurados vão em 3, 2, 1 Cezinha e Tano estão na próxima fase